O evento de lançamento do trajeto aconteceu no terminal de contêineres de Paranaguá. Com o chinês Cosco Chip em Brasil, o porto de Paranaguá estreou mais uma rota marítima de comércio direto com o mercado asiático. O itinerário liga a costa leste da América do Sul, diretamente com o extremo oriente asiático, fortalecendo as relações comerciais do Paraná com o mercado chinês. No sentido de a gente ampliar a nossa capacidade de negócios, tanto com a China como com a Ásia, de um modo geral, com o mundo todo, em função do crescimento do nosso estado, na necessidade de exportação da nossa produção. Então, um parceiro como este, o Cosco Chip, vem num bom momento que a gente está passando aqui no Paraná. Somos o estado que mais cresceu, o estado que cresceu 7,8% contra 2,8% dos demais estados brasileiros. Isso mostra, mais uma vez, do interesse do capital estrangeiro, especialmente da China, aqui no nosso Paraná. Além de Paranaguá, o navio vai passar por outros portos da costa brasileira. O trajeto também contempla portos argentinos e uruguaios, para depois seguir para a China e Singapura. A embarcação, que foi batizada em homenagem ao Brasil, foi inaugurada em novembro de 2023. Ela tem 333 metros de comprimento e 51 metros de largura. A embarcação, batizada com o nome do Brasil, representa uma parte das comemorações desses 50 anos de relação comercial estabelecida entre o Brasil e a China. Então, é uma embarcação que tem como destino fazer a costa brasileira, então, não só Paranaguá, mas Santos, Rio de Janeiro, e fazer esse comércio com o Oriente, uma ligação com a Ásia, com a China em especial. Então, representa, primeiro, a confiança do mercado, cada vez mais, na logística do Brasil, em especial, do Paraná. Uma vez que eles escolheram aqui o nosso porto, para que a gente pudesse fazer essa celebração, essa comemoração do lançamento dessa rota, dessa nova rota comercial, em especial, com essa homenagem bonita ao nosso país. Esta rota amplia significativamente a capacidade de movimentação de contêineres refrigerados entre o Brasil e a China, reforçando uma troca comercial fundamental para os dois mercados. Luiz Fernando afirma, o Paraná tem uma agricultura sólida, com investimentos em infraestrutura, que serve bem este comércio. Nós temos aqui, para toda a logística, toda a produção, quase todas as nossas exportações hoje, de todos os portos grandes, tem como destino a Ásia, e dentro da Ásia, o principal cliente é a China. Então, o fortalecimento dessa relação comercial é muito importante, para que cada vez mais tenhamos rotas definidas e uma segurança, de que o investimento na infraestrutura vai valer a pena para que a gente seja cada vez mais eficiente. Não, sem dúvida, é uma das maiores embarcações, com quase 340 metros. Nós tivemos aqui uma movimentação da maior embarcação que já atracou em algum porto brasileiro, que foi o MSC Natasha, questão de 30 dias. Foi a primeira vez que um navio daquele porte atracou no Paraná, no Brasil, escolheu a porta de entrada, o Paraná. E é importante para que nós entendamos que há uma necessidade cada vez maior de investimentos grandes na infraestrutura portuária, na infraestrutura rodoviária e ferroviária do nosso país, em especial do Paraná, para que a gente continue atendendo esse mercado cada vez mais demandado. Obrigado.